Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E hoje eu quero comentar com vocês algo que eu acabei de ler no Twitter e eu achei muito interessante. E é algo que eu queria ter feito já há algum tempo aqui pra falar pra vocês. Mas foi essa postagem aqui que a Haru fez, aonde a Haru basic... Caramba, eu sempre me movimento pro lado errado, né? Aqui é onde a Haru, ela comenta o seguinte, né? É... Pessoa, sinto falta dos seus vídeos. Eu postando todo dia no canal aí coloco uma cara de palhacito, né? No caso, foi por causa de um comentário de um inscrito que falou o seguinte, sinto falta dos seus vídeos, principalmente os de ASMR. Graças a você eu acabei viciando em ASMR. Mas não só isso, a Haru comentou isso, aí a pessoa foi e comentou outra coisa e a Haru falou, né? Eu faço vídeo todos os dias ainda, tô lá no canal. E aí a pessoa fala, poxa, eu nunca mais recebi os seus vídeos e eu até fiquei pensando que você tinha abandonado o canal e coisa do tipo. E isso me deixou pensativo, por quê? Porque, tipo assim, aqui no YouTube você tem o algoritmo divulgando os conteúdos, mandando os vídeos pras pessoas e coisas do tipo. E eu fiz um vídeo, né? Já comentei sobre esse vídeo aqui e vou comentar novamente, mais um jabá aqui, porque foi um vídeo que demorou bastante pra fazer, foi difícil, dar uma entrada nele depois pra assistir, pra entender um pouco mais do algoritmo do YouTube. E o que é um Shadowban? Shadowban é quando o seu conteúdo, ele não é mais interessante pro algoritmo, por algum motivo aleatório, e o algoritmo para de recomendar o seu vídeo, ou seja, o seu vídeo não é mais enviado pra ninguém. Pra você ter noção, das visualizações dos meus dois canais, não só do professor, mas do laboratório também, 5% das pessoas, elas clicam por notificação. 5% de todas as minhas visualizações vem de notificação e de sininho. Pra você ter noção, esse mês eu tive, acho que perto de 4 milhões de visualizações. Foi bem próximo de 4 milhões de visualizações que eu consegui pegar esse mês passado, no caso, né, que foi julho. E dessas 4 milhões de visualizações, 5% dessas visualizações foram oriundas de notificação. Ou seja, a pessoa recebeu a notificação e clicou no vídeo, ou a pessoa entrou na aba inscritos e clicou no vídeo. Uma coisa importante também sobre isso, é que mais de 50% das minhas views, 55% na verdade, elas vêm da home do YouTube. Então, a pessoa entra no YouTube, ela tem a notificação de um vídeo meu, e ela vê que o meu canal tá ali, e ela clica pra assistir o meu conteúdo. Então, 5% das pessoas recebem, 50% clicam porque o YouTube envia pra essas pessoas diretamente, certo? O resto das visualizações vem de outras coisas, como playlists de canal, recomendado aqui do lado, né, do conteúdo, links que a gente posta, links externos, WhatsApp, essas outras paradas. Inclusive, o meu canal é visto pra caramba no WhatsApp, eu não entendo quais são os grupos que comentam o meu canal, mas, de qualquer maneira, parte das visualizações que eu pego também é de WhatsApp. Não chega a ser 5%, mas é um número considerável também. Agora, falando sobre a Haru, isso me deixou pensativo, porque, tipo assim, o problema do canal da Haru, especificamente, é que a Haru, ela faz um conteúdo que muda muito conforme o tempo passa. E isso é importante pra um criador de conteúdo se sentir saudável, fazer vários conteúdos diferentes, falar sobre várias coisas diferentes, porque o canal, ele não é só o seu trabalho, mas é você. Então, por exemplo, eu tenho gostos diferentes, eu gosto de fazer esses vídeos de opinião, e eu comecei a fazer um canal de opinião separado do meu canal principal, porque eu sabia que ia gerar um público conflitante. O que isso quer dizer? Que, tipo assim, o YouTube, ele coloca o seu canal em categorias, certo? Então, na categoria principal do meu canal, é sobre jogos, certo? Então, se eu falar sobre jogos, ele vai recomendar pra pessoas que gostam de jogos, e essas pessoas vão clicar e vão assistir os vídeos, e vão aumentar o alcance. Só que se eu faço um vídeo de opinião, vai enviar pras pessoas que gostam de jogos, e as pessoas que gostam de jogos, talvez não sejam tão interessadas em ver o vídeo de opinião. Então, elas não vão clicar nesse vídeo, e isso vai diminuir o alcance do meu canal como geral, porque o YouTube, ele pensa bastante no geralção do seu canal. Então, se você tem vários vídeos bons, seu canal é recomendado. Se tem vários vídeos flop, seu canal é flopado, e acaba sendo escondido, porque ele vai recebendo cada vez menos notificações desse algoritmo. Então, no momento, se eu dependo de 50% das views do YouTube, eu dependo muito do algoritmo do YouTube pra sobreviver. Porque se eu parar de ver o algoritmo, ver o que as coisas estão, quais são as tendências que o YouTube tá ditando, eu vou falir, basicamente, eu não vou ter mais o meu trabalho, entendeu? Então, eu tenho que levar bastante em consideração esse tipo de coisa. Por isso que eu criei um segundo canal pra poder fazer opinião, porque aí divide o público. Aqui fica o público que quer ver opinião, lá fica o público que quer ver jogos e coisas do tipo. Se eu fosse fazer os dois, talvez aqui, por exemplo, se eu postar um vídeo de gameplay, as pessoas não vão querer ver gameplay. Então, vai acabar diminuindo o meu canal como um todo. Então, é melhor ter duas bases algorítmicas do que ter uma só e acabar fazendo várias coisas e acabar poluindo, entre aspas, isso, né? E é muito ruim isso do YouTube, porque ele te limita. Você fica preso. Você pode até viajar de nicho pra nicho. Por exemplo, o Core. O Core das Antigas é um canal que falava sobre games. E ele cresceu muito quando ele começou a falar de FNAF e coisas do tipo. E se você for ver FNAF, Friday Night Funkin' também, né? Esses jogos, eles têm uma base, Undertale, têm uma base parecida. Então, pra ele ficar trocando desses jogos, não tá trocando as pessoas. As pessoas têm o mesmo interesse, entendeu? Então, entender o interesse dessas pessoas é o mais difícil, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, um caso perfeito aqui de interesse. Jogador de League of Legends gosta de Genshin Impact. E aí você vai falar, mas Genshin Impact é completamente diferente de League of Legends. Por que os dois gostam do mesmo jogo? Porque é o seguinte, por que as pessoas gostam dos dois jogos, né? Porque, o seguinte, Genshin é um jogo free-to-play e é um jogo bem construído. League of Legends é um jogo bem construído também. Boa parte do público de League of Legends gosta de anime. Esse é um jogo focado em anime. E a questão da monetização é o que dita muito. As pessoas gostam muito dessas partes de personagem, de skin, de coisinha. Elas se engajam muito com isso. Então, o Genshin Impact acaba tendo um público parecido. E por causa disso, se eu fizer um vídeo de Genshin no laboratório, ele vai acabar tendo visualizações, como eu acabei fazendo várias vezes, inclusive. Eu só não faço mais porque eu não curto muito o Genshin Impact. Ao contrário, por exemplo, de jogos dentro da própria Riot, né? Como o Valorant, que teoricamente seria a mesma coisa, né? Porque é da Riot, mas são públicos bem diferentes uns dos outros, saca? E esse é o problema do criador de conteúdo. Ficar preso, ficar se sentindo algemado a isso. Ser obrigado pela plataforma a falar sempre sobre as mesmas coisas. Porque senão, você toma shadowban. Porque é aquilo. Você gosta de mudar e aí, digamos que o seu canal surgiu como, no meu caso, a League of Legends. Aí eu comecei a falar, sei lá, de anime. E de repente, meu canal vai perder visualização. E o YouTube vai começar a falar o quê? Ah, esse canal já era, mano. Ninguém mais gosta dele. Vamos parar de divulgar. Vamos colocar outro canal que possa ser divulgado no lugar. Eu acho que o YouTube deveria entender melhor essas questões de troca de assunto do que simplesmente nichar um criador e colocar ele nesse lugar e falar dane-se, você está obrigado agora a fazer esse conteúdo pelo resto da sua vida mesmo que você queira fazer um novo canal para falar sobre outras coisas, entendeu? E tem até sub-nichos e sub-gêneros como curiosidades, por exemplo, retro gamers. Então, mesmo dentro dos jogos, você tem essas limitações. Isso é muito frustrante. É a pior coisa que um criador de conteúdo passa aqui na plataforma. Mas, bom, desculpa enrolar a linguiça para vocês até 7 minutos de vídeo, mas o que eu queria comentar sobre isso é o seguinte. É surpreendente como tem pessoas que sabem que você existiu, né? Mas elas deixam de ser recomendadas. Por exemplo, você pode me amar. Você gosta muito de mim. Você gosta de assistir todos os meus vídeos. Só que você depende das notificações do YouTube. E aí, você tem uma vida agitada. Você faz suas coisas. Você trabalha. E você me ama. Você assiste sempre que pode os meus vídeos. Você gosta muito do meu conteúdo. Você acha o conteúdo transformador e algo que é relevante para você. Mas aí, o YouTube, ele começa a pensar Mano, esse canal está tendo menos visualização. Aquele cara engaja muito com o canal desse maluco. Mas, como ele está tendo menos visualização, Então, vamos deixar de recomendar esses vídeos para essa pessoa também. Então, essa pessoa passa a ver menos. E como a pessoa tem uma vida muito agitada, Ela começa a fazer outras coisas. Começa a, sei lá, dispersar. E por mais que ela goste, Ela sempre vai ficar com aquele sentimento, saca? De, pô, cadê o Dark? Ah, o Dark não fez vídeo hoje porque o YouTube não me recomendou. Então, aí no próximo dia o Dark não fez vídeo de novo. Aí, daqui a pouco, três dias depois. Ah, meu Deus, com a saudade do Dark. E aí, vai passar uma semana e a pessoa vai esquecendo, vai esquecendo. Ela pode até lembrar e falar Pô, mano, que saudades. Eu gostava muito do Dark quando ele fazia vídeo todo dia. Mas eu estou fazendo vídeo todo dia. A diferença é que o YouTube não está mais recomendando para você. Entendeu? E aí, chega no ponto que, tipo, acontece que nem nesse caso. A pessoa gostava muito da Haru e mandou uma mensagem. Tipo, pô, eu sinto falta de você. Mas, na verdade, o que acontece aqui é o YouTube esconder da Haru. Entendeu? Assim como ele me esconde também, muitas vezes, tá? Mas a questão é entender todas essas nuances, essas paradas para você conseguir ficar sempre em alta. E é muito frustrante isso, saca? Porque, tipo, criação de conteúdo, a gente pensa que é só sentar e falar sobre alguma coisa engraçada. Jogar um jogo, fazer alguma coisa divertida. Mas, na verdade, a maior parte do tempo a gente passa fazendo isso. A gente passa tentando entender qual é o conteúdo que vai ter visualização e qual é o conteúdo que não vai ter visualização. E tentar passar a gente dentro desses conteúdos, entendeu? Tipo, não é questão de falar sobre trend em toda hora, mas é questão sobre você ser visto. Uma coisa interessante, né? Que eu vou falar sobre as minhas estratégias agora. Então, podem copiar se vocês quiserem. Eu acho que não faz diferença nenhuma. Mas eu sigo o seguinte. O YouTube tem uma coisa que eles chamam de 3Hs, né? Conteúdo Hero, Hub e Help. Conteúdo Help é um conteúdo que as pessoas assistem quando elas pesquisam, precisam de algo. Por exemplo, o vídeo aqui do Professor Dark falando de Witcher. Eu tenho esse vídeo aqui como o vídeo mais visto da história do Professor Dark. E é interessante pensar como ele tem visualização até hoje. Porque as pessoas perguntam, pesquisam como jogar Witcher. E o meu vídeo vai estar lá no topo, entendeu? Um conteúdo Help que eu fiz. Agora, tem outros conteúdos também. Hub é o conteúdo básico do canal. Então, são esses vídeos que eu faço de madrugada, comentando com a câmera e coisas do tipo. Às vezes nem coloco thumb. Esse é o conteúdo Hub. É o conteúdo que eu produzo para vocês. Para fazer vocês assistirem e acharem interessante. E o conteúdo Hero é esse conteúdo trending, que chama atenção para as pessoas para conhecer um pouco mais o conteúdo. No caso do Professor Dark, o conteúdo é simplesmente eu sentado aqui falando para a câmera. Porque eu não consigo pegar e fazer conteúdos editados, roteirizados para o Professor Dark que nem eu faço para o laboratório todos os dias. Porque eu não tenho essa disponibilidade. Eu não tenho um roteirista. Para mim, falta um roteirista para conseguir fazer isso no Professor Dark. Se eu tivesse um roteirista, eu conseguiria fazer. Ele faria os roteiros pesados para mim, eu faria a narração, o vidoto faria a edição e estaria tudo 100%. Mas eu não tenho essa disponibilidade no momento. Então, 100% dos roteiros acabam ficando com o laboratório. Porém, eu comecei a fazer a série de lendas do Solo Girl aqui no Professor Dark. Que no caso é o Dark Docs, que eu não estou gostando do nome. Eu quero deixar algo mais legal, quero dar uma introdução melhor. E a gente vai fazer isso futuramente. Mas eu vi que vocês gostaram bastante dessa série. E essa é uma série Hub do laboratório. É uma série de conteúdo que eu lanço ocasionalmente. Tipo, toda semana eu lanço 3 ou 4 vídeos desses lá no laboratório. E eu gostaria de lançar aqui no Professor Dark também. Mas, por enquanto, o conteúdo Hub do Professor Dark é esse. Então, o que eu faço? Faço um vídeo sobre o Cellbit. As pessoas entram no canal por causa do conteúdo que eu fiz sobre o Cellbit. Acham interessante o meu conteúdo. Vem esses vídeos Hub. Se elas curtirem o meu estilo de narrativa, elas se inscrevem no canal e continuam assistindo ele pelo tempo. Então, eu sempre usei essa estratégia. E é uma estratégia que é de formiguinha. Por que de formiguinha? Porque, tipo assim, ao invés de eu fazer vários conteúdos trending, que inclusive a maior parte dos criadores de conteúdo de opinião fazem, tá? Eu prefiro fazer vários conteúdos Hub, né? Ou seja, tem gente que vive só de trending. O cara não tem nada no canal dele. Se entra no canal dele, é um canal vazio. É uma capa vazia. E você vê que os assuntos que ele fala são sempre os mesmos assuntos que estão sendo discutidos no mundo. Então, saiu agora, por exemplo, o negócio do Cellbit dizendo adeus. Todo mundo fez o mesmo vídeo, basicamente. E fica muito genérico, porque se ele tá num canal e sai de outro, é a mesma coisa. Eu prefiro colocar vários vídeos Hub no meio. Ou seja, eu prefiro fazer muito mais conteúdo assim, saca? Falando com vocês sobre coisas que eu penso, sobre coisas que eu gosto. Sobre coisas da minha cabeça, basicamente. Ou contando histórias. Principalmente contando histórias, porque eu gosto de contar histórias. Então, esse é o meu conteúdo principal. Nos dois canais, inclusive. No Professor Dark também. Só que aqui, infelizmente, por conta de disponibilidade, acabo falando mais com a câmera mesmo. Mas, de certa forma, as pessoas acabam gostando desse formato também, né? Então, a minha estratégia é essa. Pegar e lançar esses conteúdos, deixar a base construída. E as pessoas que vêm pingando através dos trending, elas acabam fidelizando, porque elas gostam muito do conteúdo. E é um conteúdo que, na minha opinião, é um conteúdo muito único, né? Tipo, porque sou eu, basicamente. É a minha visão que eu coloco sobre as coisas. Não tem como alguém chegar e copiar a minha visão ou falar sobre as mesmas coisas, saca? Porque eu falo sobre MP40 aqui e amanhã eu estou falando sobre Minecraft, entendeu? Então, é uma parada meio estranha mesmo que eu coloco. E isso ressoa com as pessoas, de certa forma. Elas acham interessante esse tipo de conteúdo. Então, e o conteúdo help, né? Também, esse conteúdo é o conteúdo que a gente faz mais para a galera clicar e ver que existe o canal ali, entendeu? Para ele ser vinculado ao algoritmo e coisas do tipo de pesquisas. Que muita gente entra por pesquisa, tá? Acha que pesquisa não faz diferença, né? Acha que é tudo 100%, né? A pessoa pegando e entrando lá na home do YouTube, né? Na verdade, não. Boa parte das pessoas que entram no laboratório, por exemplo, entram nesses vídeos que eu faço. Help. Ou seja, a pessoa digitou alguma coisa de LOL lá e acabou caindo no meu canal para assistir ele por causa disso. Então, é uma estratégia, uma construção muito grande, né? Então, no caso, eu me baseio muito nisso de dar pequenos passos para chegar em algum lugar. Mas eu não vou criticar as pessoas que fazem esse tipo de coisa também, né? Tipo de pegar e fazer trending, né? Mas eu acho que acaba se tornando um conteúdo muito vazio. Mas, de qualquer maneira, essa postagem da Haru, que na minha opinião é uma ótima criadora de conteúdo, por conta do carisma que ela tem, a forma que ela trabalha as coisas, né? Tipo, eu acho que a Haru, ela conseguiu atingir um nicho específico para ela. Porque as pessoas gostam dela, as pessoas não gostam, às vezes elas não gostam do conteúdo, mas elas assistem por ela, entendeu? E isso é uma coisa maravilhosa. Tanto que as pessoas seguem ela e ficam falando essas coisas, tipo, ah, saudades de você. O problema mesmo é a questão do nicho, né? Que você acaba acertando no algoritmo do YouTube ou outro. E isso acaba afetando muito, né? Tipo, se você vai ter recomendação ou não. As pessoas te amam, mas elas acham que você parou. E isso é até assustador de pensar. Tipo, quantas pessoas não passam por isso? Agora, nesse exato momento, será que tem quantos canais que você nunca mais recebeu notificação e que você gosta muito deles? Tem um canal que eu gosto muito e que ele é bem frequente. Eu descobri ele recentemente, né? Novamente, né? Porque eu tô inscrito nesse canal, tenho notificação. Um dos canais que eu mais assisto é o Vício Nerd. Só que eu parei de assistir por um tempo, né? Eu fiquei um tempo sem assistir tanto YouTube. Fiquei mais assistindo canal 90, coisa do tipo, fazendo correria da vida. Então, eu não assisti tanto tempo assim parado. E aí o YouTube parou de me recomendar. Aí eu pensei, pô, mano, o Vício Nerd morreu, será? Acabou? Aí, recentemente, eu recebi uma notificação do Vício Nerd. E eu, caraca, mano, o canal tá vivo ainda. O Jiraya tá passando por isso agora comigo. Porque eu gosto muito do Jiraya, mas o YouTube não tá mais me notificando o Jiraya. Eu até pensei esses dias. Pô, o Jiraya parou de fazer vídeo de novo, será? Eu fui ver ele, não, tá lançando vídeo normal. Só que o YouTube não tá me notificando. E é isso, tipo, correr atrás. Mas é óbvio, né? Que, tipo, eu tenho essa disponibilidade de tempo pra fazer isso. E eu também, tipo, gosto do conteúdo ao ponto de querer saber o que aconteceu, né? Agora, não é que todo mundo que tem isso. Não é todo mundo que pensa. Às vezes a pessoa ama, mas não tem essa disponibilidade de ir atrás. E aí, acaba ficando nessa situação de, pô, será que aquele cara morreu? Parou de fazer vídeo? Mas, na verdade, não. Ele tá lá, fazendo vídeo todos os dias, se esforçando pra caramba. Mas o YouTube resolveu matar o canal dele e ninguém sabe disso. E é triste. É muito triste. Porque, mano, qual é o problema de mandar uma notificação? Eu não consigo entender isso, viu? Sério. Mandar uma notificação. Pra falar, ó, ainda mais quando você assina lá, tipo, com o sininho. Mas não faz diferença o sininho. O sininho não faz a mínima diferença. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.